Olá meninos, olá meninos, mais um vídeozinho do Livestruti, é nóis Queiroz, vamos nessa Acabou a beça Queiroz Agora vai o cavalo Não, olha, falta de respeito é uma maravilha Tô vindo ali na Avenida Brasília, vê o negócio, correndinho Novinha, novinha Meninos gostam das novinhas E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu largaria também o carro, só por causa dos gastos, que é alto pra caralho, mas eu tenho que levar equipamento, aí me fode o cu, né? Não dá pra colocar a caixinha na street. Eu não gosto de fazer esse lado de corredor aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau.